Todo mundo gosta de animais, não é mesmo? É mesmo, né? E falando em animais, hoje vamos falar das principais curiosidades em produzir um filme com animais. É mesmo, né? Tudo isso pra comemorar a chegada do filme Zootopia na rede Telecine. Uuuuh, então, puxa a vinheta. Se eu sabia que ia gravar de animal, ia ter uma girada. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Neomolo e se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Com certeza você já viu algum filme que tem animal. E quem vê ali... Datinha, desgraça! Vamos pro quarto, pera aí. Vou trancar ele. Eu fico uma hora pra arrumar a câmera e o set, aí vem um animal, Zootopia, e bate na câmera. Quem vê os animais na telona, super bonitinho, fofinho, não tem nem a noção do trabalho que dá pra gravar. Porque se você pensar, bota o animal pra fazer alguma coisa, eu não vou fazer não. Ele vai olhar e fala assim, o que você tá falando, parça? Você se lembra do porquinho Baby? Talvez você se surpreenda, mas foram utilizados 40 porquinhos pra poder fazer o filme completo. E depois aquela rabada, torresmo, feijoada, pra matar a fome da galera do set, né? Não, tadinho. Eu acho que não. Lógico que não, né galera? Na verdade foram mais de 40, o número exato foi 48 porquinhos Baby iguais lá pra poder facilitar, né? E não é só no filme Baby que a galera abusou dos dublês de animais. No filme 101 Dálmatas foram utilizados mais ou menos 200 cachorros, 200 dálmatas pra poder fazer as filmagens, mano. Podia ser 101 também, né? Não, 101 já é no original, né? Não, mas... Não, é verdade. Aí dobrou. Bom, mas nem todo filme que tem animal tem que ter vários animais. Existem uns que são profissionais e nem precisam de dublê. Pra vocês terem uma noção, tem até mesmo uma que tem até estrela na calçada da fama. E estamos falando de Leste, da raça Raph Gowley. Esse é o único animal presente na lista dos 100 ícones do século. Pensa aí, de 100 pessoas mais fodas do século, no meio ali tem um cachorro. E a cadelinha de Hollywood se aposentou em 1954. Sabe aquele filme Free Willy? A orca que estrelou o filme fazia várias apresentações no parque mexicano antes de ir pro cinema. Sua história como o balé de cativeiro comoveu muitas pessoas, que logo fez com que o animal fosse solto no mar, né? Mas infelizmente o bichinho pegou uma pneumonia, não resistiu e morreu. Agora, saindo dos artistas animais, vamos para os artistas reais de Hollywood. Você sabia que alguns dos nossos personagens favoritos levam vozes de artistas de Hollywood? Sabia não? Matthew Broderick, famoso pelo filme Curtindo a Vida Doidado, faz a voz do leão Simba adulto. Ainda em Rei Leão, Uppy Goldberg faz a voz de Shenzie, que é uma das hienas aliadas de Scar. Eu tinha um cachorro que parecia uma hiena, sabia? Aí me ficava hiena igualzinho? Não, era tudo feio. Hiena é tipo a fusão de uma onça com um cachorro de rua, tá ligado? Um bem zoado. É. Ainda no mundo animal, temos uma das vozes mais sensuais e sedutoras de Hollywood, interpretando um réptil. Estamos falando da sex e sedutora Scarlett Johansson, que faz a voz da cobra Ká. 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 Na recente adaptação de Mogli, o Menino Lobo. Já a Loba Haksha é dublada pela ganhadora do Oscar, Lupita Nyong'o. Bom, mas vamos deixar os outros filmes de lado e vamos falar de Zootopia, porque é ele que vai estrear no Telecine Play e tem muita coisa da hora pra falar sobre ele. Zootopia, uma cidade reluzente, onde animais de todas as espécies, predadores e presas são iguais, vivendo juntos em paz e harmonia. Oi, eu sou a Judy, a nova vizinha. É? Somos barulhentos. E nem adianta você reclamar. O filme faz referências a outros longas e séries. Um delas é Breaking Bad. Reparou que o nome dos carneiros que entram pra entregar café no laboratório são Jesse e Walter? Eu acho que não é nenhuma coincidência, né? É dois carneiros entregando droga, né? É, no laboratório. No laboratório. Café também não deixa de ser uma droga, né? Outra grande referência é o poderoso chefão, que serviu de inspiração para a casa do Sr. Big. Veio sem avisar, Nudin, que minha filha vai se casar. Você já notou alguma semelhança entre a raposa Nick Wilde e Robin Hood? Se sim, você está certíssimo. O desenho da raposa de Zootopia foi fortemente inspirado na animação da Disney de 1973. Outra inspiração usada pela equipe de animação é do Leão Mufasa, na hora de desenhar o prefeito Lionheart. Todo mundo sabe que ali é uma animação, não são animais de verdade e tudo mais. Só que, pra deixar o filme ainda mais real, a equipe de animação foi até a África, no Quênia, pra poder estudar melhor os animais, o movimento deles e tudo mais. Além disso, a produção estudou microscopicamente a pelagem de cada animal, porque eles tinham que fazer, reproduzindo a animação, a pelagem mais parecida, né? Ficar com a textura parecida com o animal de verdade. Textuda. Textuda? Textuda. Agora, pensa bem, os caras fazem a textura do pelo do animal na animação. Todo filme de animal é uma animação, né? É animalção. No filme Frozen, da princesa Elsa, pra eles fazerem a neve e tudo mais, os animadores tiveram que estudar vários ambientes frios reais, pra poder, né, simular na animação. E as pesquisas do filme Frozen foram reutilizadas no filme Zootopia, para recriar os ambientes frios que estão presentes no filme. Da hora o cara faz um filme, faz outro, vai juntando conteúdo pra fazer outro, aí pega do outro, faz outro, e outro, e outro, sabe o que que significa? Dinheiro. No filme Zootopia, temos uma popstar chamada Gazelle. E o interessante é que ela foi inspirada na cantora colombiana Shakira. Shakira, Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Que acabou também dando a voz pro personagem. I messed up tonight. I lost another fight. I lost to myself, but I'll just start again. E olha, chegou no final do vídeo, e tem recado da hora pra todo mundo, hein. A gente queria avisar pra vocês que do dia 21 até o dia 28, tá rolando o sinal aberto da rede Telecine. O que que isso significa? Você tem que aproveitar. Óbvio. Significa que você que tem assinatura de TV, pode assistir todos os canais da Telecine, inclusive o Play. Ou seja, você não pode perder a oportunidade e começa a assistir um monte de filmes. Todos os filmes que tiver, mano. O dia inteiro filme. De madrugada, de manhã, qualquer hora. Então, repetindo, do 21 ao 28, quem tem TV a cabo também vai ter Telecine. Comente aqui embaixo o que você achou e se inscreva no canal, dá um play. Play! E aproveita e também dá um play aí no botão de joinha, deixa o seu like. E depois de assistir esse vídeo, vai assistir o Vale um Play, do Caio, que dá várias curiosidades sobre filmes. E se você gosta muito de filme, já viu todos os nossos vídeos aqui do Dá um Play, existem outras programações aqui no canal. Tem o Três Pipocas, tem o Boa do Fim de Semana, tem vários programas com vários apresentadores legais e você tem que conferir. Então, se inscreva, clique em vídeo, veja lá tudo bonitinho e... Isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu! E aí